Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e aqui quem fala é o Márcio E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos objetos que vieram na atualização Acabou de ter uma atualização, atualizei meu jogo agora Então lembrando que essa atualização, por enquanto, é só pra PC, tá? No último vídeo de atualização que eu fiz, muita gente perguntou se era também pra console E eu esqueci de dizer no vídeo que não, tá? Eu também, gente, acho bem injusto isso não serem atualizações assim, simultâneas, né? Assim, na atualização passada até teve uma atualização também pros consoles Mas não veio o que veio no PC Então achei bem injusto, dessa vez também é do mesmo jeito Então vamos, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos pro modo construção, tá? É, vieram alguns itens do jogo base, já peguei aqui as notas de atualização e vou mostrar pra vocês E vieram também itens no CAS Mas vocês sabem que eu não mostro muito porque eu não sei distinguir muito bem o que é novo e o que é velho do CAS Eu sei, isso é horrível, mas é porque eu não fico muito lá Fico mais aqui no modo construção, né? Então a primeira coisa que eu queria mostrar é que eles disseram no Twitter que havia essa bancada em forma de ilha Cadê? Pro ilhas tropicais, né? Então está aqui, ó, realmente veio E deixa eu ver as opções que tem de bancada, tá? Ah, normal, aquelas opções mesmo que a gente conhece, né? Aqui, ó, muito bonito, ó Gostei, gostei! Então a gente vai poder fazer várias coisas Então só reforçando que essa bancada, essa ilha, ela só vai vir pra quem tem ilhas tropicais, tá? Muitas pessoas estavam me perguntando se ia vir pro base, pra todo mundo não Só pra quem tem ilhas tropicais Isso aconteceu também na época do Aventuras na Selva, ó Essa ilha esquecida aqui, ó Ela não tinha vindo no lançamento e eles adicionaram depois, tá? Então do mesmo jeito foi essa ilha aqui Então tá, agora vamos ver o do base Deixa eu só filtrar aqui por conteúdos do jogo base E vamos procurar o que veio de novo Vamos procurar... Ó, de cara que a gente já viu um assento Assento externo Vamos ver quantas cores e texturas vieram, ó Nossa Pelo visto, muito, viu? Pelo visto, veio muito Olha, gente, é ótimo pra escritório Pra decorar também um... Tipo um jardim Dá super certo Pronto, acabou Ó, mas esses de cores assim, ó Sem estampa nenhuma Eu acho os mais bonitos, ó Nossa, o branco muito bonito Então tá, vou deixar aqui Pronto, já vimos isso Vamos ver mais o que tem aqui nos objetos Depois a gente vai lá pro modo construção, tá? Aqui é só o compra Uma espreguiçadeira Essa aqui a gente tinha visto na live, né? Então deixa eu ir colocando aqui Mais cores Tô pressionando o menos, tá, gente? Essa tecla aqui de menos Da parte numérica do teclado Então, ó As mesmas estampas, tá? Então provavelmente aquela mesa também que a gente viu É a mesma coisa Deixa eu procurar Se tem outro objeto Eu sei que tem um vaso de plantas, né? Um vaso de plantas novo Se eu deixar passar uma coisa batida, gente É porque Tem muitos itens, né? Ó, o gnomo Que dá pra gente colocar as coisinhas aqui em cima Deixa eu ver se tem várias opções Ah, só mudar a roupa Pensei que ia mudar o gnomo Mas não Deixa eu ver também o que a gente pode colocar em cima dele Só pra mostrar a vocês Em cima aqui da mão dele, né? Bom, gente Eu tô aqui nos vasos de planta Mas eu não tô achando, não Será que é com debug? Porque aqui tá sem... Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Piso de vaso O nome Nossa, gente É grande É grande Eu pensei que ia ser menor Mas não tem problema Isso aqui é pra uma casa moderna Uma casa tradicional também, ó Show de bola Nossa, que bonitinho Gostei Gostei muito disso aqui Vamos ver se tem mais A mesa, gente Eu tinha passado batido da mesa Então tá aqui ela, ó As mesmas texturas, tá, ó Acho que tem menos, né? Não As mesmas Só que um pouco mais diferente, né? Não tão igual Então, diferente do que a gente pensava também Nós não vamos poder colocar a toalha na mesa E sim A mesa que vem com a toalha Ok, né? The Sims, ok Uma coisa tão simples Uma toalhinha na mesa Mas tá Pra quem gosta de conteúdo personalizado Tem muitos desse tipo, né? Gente, eu tô bem ansioso pra ver as escadas Acho que eu tô passando as coisas aqui batido Ah, gente Tá aqui as luzes, ó Deixa eu ver o que eu posso fazer Pra mostrar pra vocês elas Elas, tipo, iluminam Só uma parte da parede Não sei muito bem Deixa eu colocar aqui a noite Tá aqui, gente Tá aqui, ó Vocês vão poder colocar na casinha de vocês Lógico que eu vou fazer isso Vou diminuir ela ao máximo Porque achei ela muito grande, né? Vou deixar ela escondida nos arbustos Escondida assim, né? E vai ficar show Em casas modernas também, ó Show de bola Nossa, que bonitinho, gente Deixa eu ver aqui se fica bem forte Pronto, ó Coloca em duas Uma dentro da outra, ó Com o Move Objects ativado Você consegue fazer isso Se quiser colocar mais Pode colocar E agora deixa eu só dar uma olhadinha aqui, não, ó Nos itens externos Que aqui nas notas Estão dizendo que vem uma mesa Mas... Ah, deve ser ela A mesa externa, né? Essa aqui Deixa eu colocar aqui no claro É essa É essa, gente, olha Olha só que bonitinha Ah, tava na live Ela foi mostrada na live Ah, então tá, ó Mas bem bonitinha, viu? Deixa eu ver o que mais Eu acho que é só isso mesmo, né, gente? Tem uma poltrona também Mas eu acho que a poltrona é essa Que eu tava mostrando Bom, então se eu deixei passar alguma coisa Mil desculpas, tá? Isso aqui é do modo compra Agora vamos pro modo construção Que eu sei que tem coisas novas Eu sei Então vamos começar pela cerca Tá aqui a cerca, ó Deixa eu colocar aqui De uma forma que vocês vejam direitinho Bom Eu não gostei muito Mas eu sei que eu vou usar Pelo menos pra alguma coisa eu vou usar, né? Não gostei tanto dela, não Meio esquisitinho, né? Mas enfim Veio um... Um tipo de corrimão também, ó Da mesma forma Da mesma textura Né? Uma escada Ó, escada nova Já, já eu vou mexer com vocês, cara Espera aí Aguarde E árvores Eu sei que não veio nada, né? Desse lado aqui Mas eu sei que veio porta Olha só que porta bonita Meu Deus É meio árabe, ó Então olha as suas cores Gostei demais E vou usar demais também Ó, amei essa Amei, 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 amei Profundamente Tem tipo Vidro aqui em cima, né? Deixa eu colocar aqui Na parede Nossa, gente Muito bonita essa porta E, olha Tem essa porta aqui maior também, ó Com certeza as mesmas texturas, né? Aí Muito show Isso aqui dá pra qualquer casa, gente Dá pra gente usar em qualquer estilo de casa E os arcos Pronto Agora esses arcos aqui, meu filho Pode esperar em toda construção Que eu vou usar Sim Olha só, gente Que bonito Olha só Olha esse aqui também Esse aqui é mais temático, né? É mais pra, sei lá Construções árabes Dá pra gente colocar também em casas italianas, né? É mais temático Mas gostei Gostei bastante Gostei muito Deixa eu ver se é só isso Porta assim É só isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui Maior não tem Não tem Agora janelas Janelas Gostei demais da janela, gente Olha só Pra topo Daquelas casas americanas Fica muito bonita Muito, muito mesmo Essa aqui quadrada também Pode ter certeza que eu vou usar Vamos construir uma casinha? Eu acho que dá tempo Eu construir uma casinha Pro vídeo sair ainda hoje Olha só Essa aqui enorme Vamos fazer uma tiny house Vamos fazer Pronto Acho que é só isso mesmo Deixa eu olhar aqui Também não tem nada Então deixa eu olhar nas notas Se tem mais alguma coisa Tem Tem sim Tem um papel de parede Deixa eu dar uma olhada Vamos procurar, né? Que não vai ser fácil Esse aqui Bom Tem esse papel de parede aqui Deixa eu ver o nome dele Lambres ou ornamentos Eu não lembro dele não Eu acho que ele é novo, gente Se ele não for novo Me perdoem Eu realmente não lembro dele Olha só Mais temático também, né? Mas dá pra colocar em uma cozinha Em um banheiro, né? Então Aí gostei Gostei Não que eu use sempre Mas eu gostei também Eu acho que é só isso Eu acho que é só isso Ah, deixa eu testar aqui Que eu falei que ia testar pra vocês E não testei, né? Será que dá pra colocar Esse aqui de flor? Dá, gente Dá sim pra colocar Gente, mas eu acho meio bizarro Assim Pra que a gente vai colocar isso Na nossa casa, né? Sei lá Eu não usaria isso, não Então Isso foi o que veio, tá? Muitos objetos Assim Poucos objetos Mas muitas texturas Que a gente vai poder Usar agora No jogo base De gracinha Então Atualizem o jogo de vocês A atualização já está disponível Se não aparecer automaticamente Vá lá na sua biblioteca de jogo Clique com direito Em The Sims 4 E vai em atualizar jogo Que ele vai atualizar automaticamente Deixa eu demolir agora tudo Que nós vamos testar essas escadas Vamos pegar uma escada De qualquer pacote, né? Que era o que vocês estavam perguntando também Se seria só as do base Ou de qualquer pacote Então eu vou pegar essa aqui, ó Dou uma fama Deixa eu fazer uma parede Né? Porque senão ela vai ficar meio bugada Pronto Fiz a parede aqui Deixa eu... Pronto Agora sim É porque a iluminação ficou melhor, né? Vamos pegar de novo a escada Está aqui ela Que isso? Ah, tá Pronto Está aqui, gente Essa ferramenta aqui Que a gente vai poder usar Para a nossa escada ficar Em um estilo um pouco mais... Olha, diferente Tá? Então... Gente, muito fácil É só puxar Aí aqui você define um número de degraus, ó Se eu quero ela com mais degraus aqui embaixo Eu puxo um pouquinho para cima Né? Será que dá para eu definir uma quantidade mínima? Não? Não dá? Se eu colocar ela para cá Quiser colocar... Ah... Pronto, gente Pronto Eu estava me perguntando Porque eu só estava vendo Assim, né? Espera aí Deixa eu puxar de novo Eu só estava vendo assim Eu não vi assim Então assim Dá também Gente, eu queria Deixar ela um pouquinho maior aqui Não tem como eu definir o tamanho, não Só dá se for assim Eu queria um pouco menor Espera aí É, gente Eu acho que não dá mesmo Ó Fazer ela Três lances, né? Um, dois, três Encostado na parede Que era uma coisa que não dava para fazer Com aquele nosso bug Né? Que a gente fazia Então deixa eu pegar uma janela aqui Né? Uma janela qualquer Essa aqui da atualização E colocar Aqui Aqui E aqui Que bonitinho, gente Eu nem acredito que isso chegou no The Sims 4 Sério mesmo Eu nem acredito Deixa eu ver isso aqui Fica muita informação, né? Mas Pronto Agora deixa eu ver se dá para eu fazer Outro tipo de escada Outro estilo, né? Pronto Que tinha muita gente perguntando Se ia dar Para fazer aquela escada em estilo U, né? De um lado Do outro Então deixa eu ver aqui Se vai dar certo Eu não sei se vai dar não, gente Ó Nem estou sabendo mexer direito Nisso Deixa eu puxar um pouco mais para cá Não É, gente Não dá Eu acho que não vai dar para fazer Aquele tipo de escada, não Viu? A não ser que eu tente misturar Duas escadas em uma fundação Ah, veio uma fundação nova também Deixa eu tentar mostrar logo para vocês Deixa eu puxar um pouquinho aqui Isso, tá aqui a fundação nova que veio, ó Essa E essa aqui, ó Veio duas E essa aqui Que é tipo industrial, ó Tá? E essa Então Olha, quando eu puxei a fundação aqui Ficou como parede Não ficou como fundação também Né? Lógico, porque é uma escada Então Gente, se eu fazer o seguinte Se eu puxar para cá Depois subir mais um pouco E se eu quiser colocar uma outra escada aqui do lado Será que dá? Ó, gente Dá para encostar Né? Dá para a gente encostar Mas eu acho que não dá para fazer O que eu estava pensando Né? Não dá mesmo A não ser que eu use um truque Se eu usar esse truque Talvez dê certo, né? Deixa eu tentar aqui É, gente Não dá Não dá Tentei aqui fazer um truquezinho Então eu acho que os tipos de escada mesmo Que a gente pode fazer São só esses Eu pensei que dava para a gente definir o número de degraus, né? Ó Número de degraus para Para ela ficar de boa Por exemplo Eu quisesse bem no meio, né? Mas não dá Ó Fica ou grande demais E aqui pequeno Ou aqui pequeno E aqui grande demais Né? Então Não gostei muito disso Mas Está ótimo Ó Dá para a gente colocar do lado também, ó Aí dá para fazer Sei lá Várias construções temáticas Então Então só recapitulando Essa ferramenta aqui Ela vai tipo Cortar a escada, né? Essa aqui vai girar Vai tipo Desfazer, ó Essa desfez E essa fez É Basicamente isso Aí essa aqui Você deixa Essa parte menor Ou maior, né? Então isso vai depender muito De como você quer A sua escada Se eu puxar Para esse lado Ela dá tipo Uma Uma volta, ó Deixa eu diminuir aqui Tipo uma volta Ela faz uma escada De três lances, ó Se eu puxar Para o lado de cá Né? Então se eu puxar Para o outro lado Ela faz uma escada De três lances Só que com a frente Para cá Entenderam? Ou para cá Ou para cá Ok, né? Então Isso aqui também dá Para puxar para cá, né? Ó Como eu tinha mostrado Para vocês Ou Desfazer para cá, né? Ou então Quando eu puxar para cá Eu puxar para cá É fácil, gente É bem fácil É porque eu não sei direito As ferramentas, né? Se eu quisesse aumentar Esse aqui Será que ia dar? Não, gente Não dá mesmo Não dá Mas tem as gambiarras, né, gente? Tem aquelas gambiarras e tal Que a gente pode fazer Não aconselho muito Já tem essa escada em L Para que vocês vão fazer gambiarra, né? Mas a nossa querida escada em Y A gente não consegue fazer Pelo menos não agora Mas nós vamos achar uma solução, sim Vamos lá Vamos começar a construir Nossa Tiny House Deixa eu demolir isso aqui Moledir que eu ia dizer Deixa eu demolir isso E vamos lá Eu vou fazer uma casa bem pequena mesmo Vou tentar usar os itens Que vieram nessa atualização Apenas com o jogo base Então vamos fazer um quadrado Que é uma Tiny, né? Puxar um pouquinho da fundação Colocar uma fundação nova Ah, pode ser essa aqui, né? Pronto A cara de Tiny House mesmo Tá, esse aqui Gente, se eu me calar Às vezes construindo É porque eu faço isso, tá? Fico bem calado Eu não sei construir Falando, falando, falando Deixa eu pegar aqui Então, gente Outra coisa Se a gente quiser Vir daqui Diretamente lá para cima A gente vai poder também Tá, ó Então Bem legal mesmo Deixa eu deixar assim Pera Calma, 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 calma Ainda estou aprendendo Pronto, ó Se a gente quiser vir aqui Para cima desse jeito Nós podemos vir também Sem apoio nenhum aqui Né? Mas Essa coisa do jogo mesmo Essa coisa do The Sims Deixa eu substituir aqui A escada para ficar parecida Né? Pronto Está aqui Desse jeito Aqui em cima pode ser uma Sei lá Uma areazinha, né? Para você levar o crush Pronto, gente Estou quase terminando Não fiz por dentro, tá? Só coloquei alguns detalhezinhos aqui Se vocês quiserem Eu deixo para download Mas eu não estou achando Muito assim Bonitinho para Deixar para download não Mas posso deixar Tá? Isso vai depender de vocês Então vou colocar Umas espreguiçadeiras Aqui em cima Né? Só para ter uma serventia Esse local aqui Coloca aqui Aqui Deixa eu ver Aquela mesinha Será que está aqui? Não Mas eu vou colocar Uma qualquer Né? Pronto Aqui vamos Vai dar para, né? Tomar um Solzinho E tal Relaxar Pronto, gente Bati meu recorde 15 minutos Eu fiz A mini, mini Tiny House Tá? Então deixa eu só copiar Nossa Depois que eu fiz o banheiro A fundação sumiu Tá? Deixa eu colocar a fundação Novamente Está aqui Deixa eu colocar uma cor mais escura Pronto Aqui Tá? Está aqui também O banheiro Que é um banheirinho Bem pequenininho Está aqui a casa Eu vou colocar para download Aqui na galeria Se vocês quiserem Podem baixar E é só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria só mesmo mostrar os objetos E a escada Podem esperar Que eu posso estar trazendo mais coisas Em breve Tá? Enquanto isso Deixa eu colocar assim Para subir aqui Para a gente ver a animação Subindo a escada Porque a gente não viu direito Vambora Vai logo subir a escada Vai minha filha Deixa a conversa para lá Olha A outra intrometida foi atrás Vai lá Suba as escadas Está aí Gente Ela sobe direitinho Tá? A gente já esperava isso Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Não perca mais nenhum vídeo Tá? E atualize o jogo de vocês Muito obrigado por terem visto tudo E fui!